Olá pessoal, boa tarde, 17 horas 33 minutos, essa terça-feira 10 do 10, dia bonito, sol aqui em Santa Catarina, graças a Deus, uma semana passada toda de chuva, final de semana choveu muito forte também, hoje um sol lindo, graças a Deus, está até quente, aproveitei para lavar roupa, colocar roupa para secar, vamos lá, vamos começar hoje pela B3, depois eu vou falar de cripto, depois eu vou falar de forex e para o final os mercados mundiais, falou? Vamos lá então, vamos olhar aqui o Ibovespa, vou colocar o Ibov, Ibovespa vinha num repique, está vendo? Só que você nunca sabe se vai ser um repique, vamos lá, vamos continuar, nunca sabe se vai ser um repique, está vendo? O repique começa aqui, se vai parar aqui nessa 9, vai voltar a cair, está vendo? Ele veio aqui, ainda bateu na 21 e caiu, bate na 21, cai, bate na 9, cai, não tem como saber, como é que eu vou saber? Não tem, no caso aqui, ele foi embora, por enquanto ele está em uma pernada de alta, é tendência de alta? Não, porque esse fundo aqui, está abaixo desse fundo aqui, para ser tendência de alta, ele vai ter que fazer um fundo acima desse, do último fundo, e romper o topo, pode ser em qualquer lugar, esse fundo aqui, desde que seja acima desse, ou no mesmo nível, então não é tendência de alta, é uma pernada, não tem como saber onde é que vai parar, o que vai acontecer, ele vinha num processo de lateralização, não teve uma perda significativa, por quê? Não teve nenhum quendo de convicção baixista, está vendo? A perda do suporte seria onde? Aqui, está vendo? Essa zona, não perdeu, não teve nenhum quendo fechou abaixo com convicção, teria que ser um quendo grande aqui, aqui para baixo, volume alto, distanciamento, ele já aprendeu, né? Entrou essa reação na minha média de 400 exponencial com a 200, eu mostrei para vocês, deixou um martelo, está vendo? Teve entrada, eu não faria esse trade, por quê? Porque eu falei que estava muito perto das médias, olha o risco que eu estou correndo no stop, 3 mil pontos, está vendo? Para quê? Para o máximo bater aqui, 1.500 pontos, eu vou entrar num trade desse? Não, então eu não entro, eu prefiro perder o trade, tudo bem? Eu, o Alex, tá? Então vai depender muito se a distância, por exemplo, para 9 ou para 21, vai dar pelo menos 1 para 1, porque o contratendência geralmente é 1 para 1, tá? Se tiver um contratendência 2 para 1, melhor ainda, tá? Relação risco-benefício, beleza? Benefício-risco, né? 2 para 1, 2 benefício, 1 para risco. Aqui não, estava muito em cima, eu falei, não, não vou entrar, tá? Mas foi uma reação bonita, teve volume e voltou para dentro o processo de lateralização, tá? Teve o 9.1, a entradinha hoje, ó, eu não posso falar, né? Trade na Bolsa Brasileira, por isso que ontem eu não comento de setup 9.1 de compra, eu só falo assim, a 9 virou, quem me conhece já sabe, 9 virou é o quê? 9.1 de compra, tá? Então eu procuro aprender os setups aí que eu ensino. Vou até pegar os esqueminhas aqui. Tá aí, ó, média de 9 caindo, 9 exponencial, obrigatoriamente tem que ser exponencial, ó. Vem caindo, vem caindo, vem caindo, ó, um candle faz ela virar para cima, tá vendo? Esse candle verde ou branco virou, ó. O que que você faz? Marca máxima, tá? Só que eu não posso chegar para vocês e ficar falando, ó, tem um 7.1 de compra amado, tem outro dando, como se estivesse dando uma indicação de compra, isso no mercado brasileiro, no Forex, criptomoeda, Estados Unidos, eu posso, tá? E lá fora. Então aqui, ó, virou a 9 para cima, tá vendo aqui, ó, esse candlezinho, ó. Beleza, aí, ó, vinha caindo, aqui virou também, só que não ativou, não teve a superação da massa e voltou a virar para baixo, foi um 9.4 de venda aqui, tá vendo, ó, porque não superou, ó, mas aqui superou, então foi um trade, ó. Então hoje 1.600 pontos, ok? 9.1 de compra, por enquanto, tá testando a zona de topo anterior, tá? Tá no meio da congestão, ok? Tem espaço? Tem, tá com volume mais ou menos na média, tem espaço para vir testar esse LTB, tá? E esse, a zona de resistência aqui que são esses topos, ó. Mas não tem como você saber se um trade vai, vai ser repique ou não, aqui, ó, repique, bate na média, cai, tá? Vamos lá, ó, repique, bate na média, cai, repique, bate na média, cai, ó, repique, bate na média, cai, aqui passou. Não tem como eu saber que aqui ia cair, vai ter o setup de venda, aqui no caso não teve, teve 9.1 de compra, quem entrou se deu bem, foi igual o caso agora, ó, foi embora, tá? Tudo bem? Geralmente, quando o trade é mais arriscado, eu entro com, se eu, por exemplo, uso o meu risco de, por trade de mil reais, né? Eu abaixo para 500 reais, eu entro com menos contratos, entro com menos ações, tá? Deixa eu ver o semanal. O semanal estão defendendo essa zona, né? Que é o pivô de baixa, acionou, mas não confirmou, a gente mostrou, também bateu na 80, entrou força compradora por enquanto, e o BOV tá dentro de um processo de lateralização de longo prazo, ó, desde 2021, 21, que ele não sai dessa zona aí, dos 117,96, tá? Tá brigando aí, ó. Vamos lá, o input, rapidinho, o input tá pior, tá mais fraco, olha o diário, ele bateu na 21 com a 200, ó, embicamento de média, duas médias juntas, já deu uma segurada, tá vendo? Quem entrou aqui, então, coloca uma parte no bolso, 2.200 pontos, tivemos o 9.1 ontem também, ó, quem entrou hoje, ganhou 1.460, ó, chegou a ganhar 1.460 pontos, tá? O volume vem decrescendo, tá? Está numa zona de resistência, que é esses fundos aqui, ó, não, já até passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho, tá? Chegou aqui nessa agora, ó. Topo e esses fundinhos. E o semanal tá batendo na 9, ó, muita atenção nessa MM9 semanal aqui, tá? Que ele não consegue passar faz tempo, hein? Desde início de agosto. Vamos ver o 60 minutos, que ontem eu dei uma compra bonita, não dei compra não, mostrei pra vocês a compra, né? Barra elefante de ignição, aí ontem não tinha subido, como é 60, 60, você sabe que é pra swing trade, né? Olha lá o lucro, qual é o lucro? A barra elefante, você pega a projeção da barra e joga pra cima, ó, bateu 100%, colocou no bolso, tá? Então ganhou quanto? Ganhou 1.300 pontos, tradeaço, lindo, lindo. E teve um trade no intra 15 também, um breakout, olha lá, tá até marcado aqui, quando rompeu essa 200, processo de lateralização, triângulo ascendente, que a gente mostrou também, ó, no vídeo de fechamento. Quem entrou aqui se deu bem. Condução com a 9 saiu aonde? Saiu aqui, ó, 2.255 pontos. Como é essa condução, Palex? É assim, ó. Você entrou no trade, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Tá vendo, ó, ó. Vou colocar só a MM9 aqui, ó. Inserir indicador. Cadê? Média móvel. 9. Nem vou mudar a cor dela, tá? Tá, mas tem que ser exponencial ou aritmética. Puto setup exponencial. Pra condução pode ser aritmética também, tá? Tá aí, ó. Entrou no trade aqui, ó. Tu vai olhar a 9. Só vai sair do trade quando ela virar pra baixo. Aqui, virou pra baixo. Quando ela vira pra baixo, tá vendo? Você tem a opção de sair logo no fechamento do quendo, quando ele terminar, né? É 15 minutos. Aqui tem o relógio do quendo. A cada 15 minutos termina o quendo. Você sai fora no fechamento. Ou você marca a mínima desse quendo e sai na violação se o quendo seguinte perder um tique. Ou seja, se é índice 5 pontos, tá? Vamos olhar se perdeu. Perdeu, tá vendo, ó. Então tu saiu do trade, entrou aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. 1.300 pontos de lucro, tá? Tivemos essa compra magnífica aqui também, ó. Na 9. Chegou a dar 1.800. Tivemos essa compra magnífica. Fica também hoje, ó. 1.130, tá? Isso tudo é com o M9. E aqui teve essa barra elefante também, né? Essa barra elefante, vamos ver o lucro dela. O que que eu falo? Você arrisca uma barra e pode ganhar duas. Você ganhou aqui, no caso, 2.6 barras. Então você arriscou uma barra. O teu stop era de... Essa foi perfeita essa barra. 850 pontos e ganhou 2.060. 2.060 pontos, tá? Tradeço esse. Setup da barra elefante igual esse, ó. Tá? Chegou a dar 1.300 pontos. Se bem que esse aqui já veio do movimento de alto. Eu não gosto muito. Esse não. Esse aqui partiu de uma lateralização. Essa é uma diferença importante, tá? Vamos lá. Dólar agora. Agora. Hum, olha o dólar. Olha a minha vendinha ontem no dólar. Meu Deus. Já vou até mostrar o entradeiro do dólar rapidinho. Pra ver o lucro. Também. Ó. Entrada onde? Aqui embaixo, ó. Barra elefante. Também mostrei ontem, ó. Chegou a dar 2.6 também de lucro. Incrível. O do índice deu 2.6. E essa deu 2.6 também, ó. Putz, grila. 89 pontos de lucro, tá? Setup da barra elefante também perdendo uma... Lá era um rompimento de triângulo ascendente. Aqui é uma... É uma perda de triângulo, tá? Bonito, né? Bonitaço, tá? Triângulo ascendente também. A9 também conduziu. Conduziu. Onde é que saiu? Não saiu ainda. Ó. E hoje tivemos o quê? Outra barra elefante, cara. Linda, ó. Aqui na abertura. Ó lá. Outra barra elefante. Já deixou tudo pra trás. Isso que é importante. Tem que deixar tudo pra trás. É o melhor. É a melhor barra elefante, tá vendo? Se ela fechasse aqui dentro, seria ruim, porque teria essa região. Ela já fecha abaixo da resistência. Aqui também, ó. Abaixo do suporte, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Ó, ó lá. Ela já fecha abaixo do suporte. Então a entradinha foi aqui. Belo trade também. Vamos ver qual foi o lucro. Opa, peraí, rapidinho. Essas ferramentas de desenho, brabo, cara. O lucro é a barra jogada pra baixo. Deu... Quase 2.6 também. Incrível, tá? Lindo, lindo, lindo. Trade-aço, né? Muito bonito. Tá? Ó. 68 pontos. Tá conduzindo até agora. É que a 9 não virou pra cima, tá vendo? Ó. A 9 não virou pra cima. Se tivesse virado nesse candle aqui, você traz o teu stop daqui. E coloca... Tá vendo? Ó, o stop que é aqui, né? Original, você traz a linha pra cá. E também não foi estopado. Nada pegou lá, tá? Aí você vai abaixando o stop. Muito lindo, tá? Vamos ver o dólar no diário. Vamos colocar agora o meu trade-siste aqui, ó. Corrigindo, tá? Perdeu a 9. Ontem eu falei que o ideal era ele bater na 9 e segurar. Ele perdeu e tá vindo buscar a 21. É a zona de suporte melhor que são esses topos anteriores, ó. Vou até acertar aqui melhor. Ó. Topo, topo e topo. Aqui é um ponto bom de suporte amanhã. 5,027 com a 21 também. Beleza? Deixa eu ver a ponderada. A ponderada já tá aqui, né? A 21 ponderada. Aqui tem a 80 também. Dificilmente o dólar vai perder aqui direto, tá, pessoal? Pode até perder, mas eu acho difícil. Sem ter briga, tá? Nessa zona aqui, tá vendo, ó? Nessa linha branca, 5,040. Beleza? É uma zona importantíssima aí de... Agora, virou a 9 pra baixo. Tá, ó. Virou a 9 pra baixo, ó. Beleza? Olha a regra aí do setup 9,1 de venda. Vira a 9 pra baixo, você marca a mínima. Se perder no quendo seguinte é por violação ou entrada. Não precisa esperar esse quendo fechar. Os topos você coloca ou nessa máxima do quendo que virou a 9 pra baixo, ou nesse topinho, se tiver o topo perto. Se o topo estiver muito longe da máxima, aí você deixa na máxima mesmo, ok? Deixa eu só ver o semanal do dólar. Por enquanto... Olha que importante essa minha reta que eu coloquei aqui ligando esses fundos. Olha, que era o canal de baixa, né? Lembra? Tinha um canal de baixa aqui, ó. Né? Ó, eu mantive essa reta. Olha como ela vem segurando aqui, aqui, aqui e aqui agora. E aqui. Então deixa ela. Essa reta tá funcionando, tá? É uma linha de retorno do canal de baixa. Beleza? Por isso que eu mantive essa reta. Ela tá bem importante, ela, hein? Isso no semanal, tá? Deixa eu ver aqui... Rapidinho... Boi gordo. Boi gordo tá parado, né? Paradão. Milho. Correção normal. Subiu direto desde o rompimento. Por enquanto, por enquanto corrigindo o sistema... O DI que caiu, tá? E bateu na 21, ó. Já tá entrando uma força compradora no DI. Beleza? Esse Kendo aqui já mostrou, né? Ele tentou, ele deu o trade, chegou a subir 2,20. Mas sentiu a 200 e voltou. Isso aqui mostra claramente. Uma pressão de venda bem forte. O volume mais alto. E quem perdeu essa mínima, entrou na venda, se deu bem, tá? O café... Ó, o café acionou a venda, mas reagiu e estopou, tá? Estopou a galera, o café. Beleza? Vendinha 9,3. Estopada. E a soja também quase... A soja é fraca, sem volume, nada a fazer. O Dow Jones bateu na 21. Segurou, já deixou um Kendo bem feio. Se perder essa mínima, amanhã é venda no Dow Jones. PC de venda, junto da 200, tá? Volume fraquíssimo. O Dow Jones Transportation chegou a superar a 21. Tem um LTB aqui, ó. Tá? Tem um LTB aí. Eu não sou muito de usar LTB, não, porque eu prefiro a 21, tá? Usar a 21. Geralmente a 21 fica em cima da LTB. Aproximadamente a zona, né? Quanto menos poluir o gráfico, melhor. Esse aí não estou vendo nada. DJO Repick, também com volume caindo. O Dow Jones Global está batendo também na 21, já deixando uma venda para amanhã. Chegando na zona de resistência, antigo fundo. E é isso. Vamos olhar a bolsa aqui rapidinho. Quem mais subiu hoje foi a CVC, ó. Olha lá o Palex falando. Olha lá o que eu falei. Coloquei duas setas. Lateral eu falei, não faz nada. Espera. Tá? Aí depois teve o meu setup da onda. Né? O setupzinho que eu criei, ó. 9 cruza 21. Do primeiro, a primeira correção para 21. A entradinha foi aqui, o stop aqui, tá? Então olha o lucro, pessoal. Olha o lucro. 24%, tá? A entrada da semana passada. Aí depois eu falei, ó. Se romper essa lateralização, para cima é compra. Se romper para baixo é venda. Rompeu para cima. Só hoje aí, 11%, tá? De lucro. Só hoje. Beleza? Lindo, lindo. Rompimento válido, sim. Por quê? Porque é um quedou grande. Fechou perto da máxima ou na máxima. Volume alto e afastamento para a zona rompida. Maior que 3%. 10% de afastamento. Ótimo. Tá? Deu uma travada antes de romper. Não estava esticado. Então a gente teve um setup da onda. Eu ensinei esse setup para vocês, né? Falei que é a onda. Como é que a onda forma. Entendeu? A onda faz o quê? Ela vem. Sobe. Né? Aí faz a crista. Cai. Aí o surfista está pegando o tubo. Aí quando ela bate na água e na areia lá no fundo, ela tem aquela espuma sóbia. Aí faz isso. Esse é o setup da onda. Tá? A 21 pode estar virada para baixo ou para cima. Não tem problema. Ela está virada para baixo. Ok? 9 tem que cruzar a 21. Beleza? Aí tem que vir uma correção na 21. A primeira superação de máxima é a compra. Belo trade. Tá? Belo trade. Vamos lá. Ser educacional também deixou um quendo muito bonito, mas está dentro do processo de lateralização. É a mesma coisa, né? Lateral, o que eu faço? Nada. Tem que esperar romper. Né? Ó. Definir. Tá? Média embolada. É uma barra elefante. Tá? Agora é uma barra elefante que deixou alguma coisa para trás? Não. Não deixou muito, não. Ainda tem essa região toda que pode segurar. Né? O grid. Opa. Outro interessante também. Lateral. Tá vendo? Já tracei a minha resistência. Rompeu. Né? Rompeu também. Quendo bonito. Deixa eu ver se teve afastamento. Tem. 3. Maior que 3%. Deixou uma sombrinha. Mas o tamanho do quendo não tem problema. Sombrinha pequena. E foi um 9,1, tá? Quem entrou nesse 9,1 se deu bem. Por quê? Porque é uma entrada já acima da 21, que era a resistência. Então, o cara catou aí 11% de lucro hoje, tá? Claro que o primeiro alvo era aqui nessa zona aqui, ó. Tá vendo? 6%. Você colocava ali uma parte no bolso e o resto você conduz. Tá? Centauros. Centauros não estou vendo nada muito interessante ainda não, tá? Tem que ter cuidado no semanal que eu repique. Dia de repique, tá? Dia de repique. Tem muito 9,1 aí, tá? Muito 9,1, ó. Até picar, ó. Virou a 9 pra cima. Anin. Olha, bonitinha. Isso seria um pivô? Ainda não, tá? O pivô é só se fizer isso, ó. Esse fundo está acima desse, tá? Ou no mesmo nível, então tem que romper essa região da cabeça do pivô. Aqui é a cabeça do pivô. Então, daqui pra cima, aí é comprasso, comprasso, que já está acima da LTB e da 21. Tá? Isso mostrando o pivô legal, né? O pivô legal é acima da 21, tá? O ideal mesmo do pivô é isso aqui, ó. O pivô, o melhor pivô é assim, ó. Ele vai lá. Essa queda aqui, ela já vem aqui na LTB. Aí, esse topo já está acima da LTB. Ah, esse é melhor que esse. Esse aqui está abaixo ainda, tá? Tá entendendo? Porque esse aqui ainda pode ser uma correção ABC, né? O que seria essa correção ABC? A correção ABC seria isso, ó. Ó. A, B, C. Depois volta pra tendência de baixa, tá? É igual o Hélio tinha assim. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí vem A, B, C. Aí depois vai repetir o ciclo, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E pra baixo é a mesma coisa, que é tendência de alta. A própria tendência de baixa é a mesma coisa. É aqui fazer um ABC, ó. Aí depois repete, tá vendo? Vai descendo aqui, beleza? Tudo 9,1, tá? Tudo 9,1 aí, a maioria. Olha que coisa linda. Martelinho. Ontem eu mostrei esse martelo na 200. Lindo, lindo, ó. Repicou na 9. 1,1. Tá vendo? Ó, risco 1,1. Beleza. Vamos ver, ó. Aqui é o stop, aqui é a entrada. Ó, 100% na 9. Matou o trade. 1,1 eu entro. Tá? Por quê? Contra tendência é 1,1. Já tá em tendência de baixa, né? Ok. Azul, repique. Virou a 9 pra cima. Gol. Gol, peraí. Gol. Opa, opa, opa. 9,1 também, ó. E esse 9,1 é bom porque ele já deixou pra trás a entrada dele, ó. O que que tem aqui? Quase nada, né? Só cuidado com o semanal. Tem que sempre estar olhando o semanal, ó. Tem essa 9zinha do semanal ainda. Mas no diário tá bonitinho. Olha a tasa, cara. Que que é isso? Barra elefante. Taza. Deixa eu ver se foi no final. Não. Olha que power lindo. No 5. Meu Deus. Olha no 10. Também, ó. 10 minutos. Power breakout. Taza. Papel sem liquidez. Olha o setup aqui. Aqui foi a entrada. Nesse candle, tá? Nesse candle aqui foi a entradinha. Ó. 1,50 de lucro. Bonito. Vamos ver. Miglu. Repicando. Repicando também. Tá? Virou a 9 pra cima. Beleza? Daza. Não. A base é lateral, né? Éter. Virou a 9 pra cima. Viver. Eduque. Putz, querido. Olha Eduque, cara. Caiu. Algum fundo saiu fora. Igual aqui. Depois recupera tudo. Tá vendo? Virou a 9 pra cima, Eduque, hein? C. C.A. Também virou 9 pra cima. Tem uma LTB aqui, ó. Olha. 9,1 da Taza. Que lindo. Quem pegou se deu bem, hein? 6,12. De lucro. E vamos lá. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar grande. Ninja. Ninja deixou uma shooting star ontem. Perdeu a mínima venda. Eu não faria a venda, tá? Porque é muito perto da 9. Mas. Barra elefante de ignição, tá? Deixou. PDG também perdendo suporte bonito. Breakout, tá? Bela venda PDG com gap de fuga. Alpargatas também indo pro brejo. Perdendo mais um suportezinho. Indo buscar lá o meu alvo aqui na casa dos 6,70. Netflix. 9,1 de venda. Bonito, Netflix. Estados Unidos, né? Vamos lá. Vamos lá. Sequoia segue a vendinha aqui, ó. PC de venda. 15%. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até agora nada. É, sumiu, cara. Não teve nada não. Eu acredito que os papéis subiram bastante hoje. Ah, não. Isso aqui é venda. Tá certo. Vamos lá, YouTube. YouTube tá sentindo a LTB, tá? Por enquanto. Sentindo a LTB. BBDC 4191, lembra? 91 não, 93. 93. Ó. Deu entrada aqui, ó. Linha azul. Tá vendo, ó. Subiu 1,15 até agora. Mas não entrou volume. Samb. Vamos embora. Foi esse 9,1 aqui, ó. Tá vendo, ó. Porra, tá entrando volume em Sambia, hein? 6,50. Chegou numa zona de topo anterior. BB, a S é o mais forte. Tá sentindo o topo anterior também, ó. Acionou o setup de Gift. Onde é o stop do Gift aqui, ó? É bom esse stop? Não. Por quê? Tá desprotegido. A 9 tá aqui ainda. Mas o setup e o stop é ali, tá? É, Petro. Petro, 9,1, tá? 9,1 ativado. Petro. Só que tá meio esticado esse 9,1, tá? Porque ele já veio aqui de baixo. Uma alta de 8,70, né? O Petro, o trade é no semanal que tá correndo, tá? Ó. Ele tá superando a máxima da semana passada. Esse é o trade, tá, Petro. É... Vale. Vamos ver a Vale. Vale segue feio, lateral, né? Ó. Não sai do mesmo lugar, tá? A 21 segurando. Várias médias graúdas junto. Juntas. É, vamos lá. GGB. Repique, né? Osiminas. Repique. Olha como tá fraco o setor. CSN. Repique. Tudo segurou na 9, né? Tudo já deixando configuração vendedora pra amanhã. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Fecha isso, fecha isso. Ambev. Segurando na 21. Alço. 9,1. Bonito em alço, ó. A arícia de consumo foi forte hoje, hein? Olha. Olha. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver mais alguma coisa. Casas Bahia, fraquíssima, né? Derme livre. Será que tá certo isso? 5%. É. Ah, que não vale nada. Tá certo. Bif, nada. Braskem, nada. Repique. BR Food. Segue o trade. Isso aí é gringo, não. Isso aí é o Morgan Stanley, ontem eu mostrei, pô. É um fundo de investimento comprando. Vamos ver se hoje foi ele. Ou JP Morgan. Quem foi, hein? Olha lá, JP Morgan. Tá vendo? Eu mostrei pra você. Eu tava falando, falando. Ontem eu fui tirar a prova. Pô, isso aí é fundo de investimento. Não deu outra. Eu mostrei esse mês aqui. JP Morgan comprou esse mês e tá comprando esse mês agora também, tá? Mês passado e esse mês. Quem tem um programa é só colocar no mensal, tá? Gráfico mensal. Aí tu vem com o botão direito do mouse e clica. Aí tu vem em negócios. Espera atualizar. Vem saldo. Olha lá. Ele comprou 65 milhões de ações. E esse mês agora, atual? Ele comprou 33 milhões, mais ou menos. Então é ele que tá puxando 100 milhões de ações, tá? Já comprou aí, aproximadamente. E é um fundo. O cara chegou, ó. Compra aí 100 milhões, 200 milhões de ações. Entre os valores 10 e 12. O cara tá comprando. 10 não. Começou mês passado. 8 e 12, por exemplo, tá? Isso é muito comum, né? Na bolsa. E rompeu, hein? Rompeu, tá? Olha o volume como aumenta. Quando o fundo de investimento entra. Olha esse elo. Meu Deus. Pivôzinho, hein? Acionou o pivô, tá? Já acima da LTB, hein? Tá? Só falta volume, né? Olha a caixinha também. Teve a primeira, agora a segunda, ó. Gostei, tá? Caixinha, gostei, hein? Olha, CVC já foi, já mostrei, né? Porra, CVC foi demais, cara. Foi demais. Eletra tá embolada. Vai fazer o que no negócio desse? Não dá, né? Embry virou a 9 pra cima. Happy Vida, nada. Irby, ó. Irby tá tentando romper essa LTB. Então o que você vai fazer? Colocar aqui, ó. Marca essa máxima. Que é o primeiro topo acima da LTB. Tá? Se passar amanhã, tem uma possibilidade de compra até 48, 25. Mas tá lateral, Irby. Sempre lembrando que Irby tá lateral. Klabin já ficou bem feio. Cuidado amanhã, Klabin. Que se ela perder essa região aqui, ela pode jogar aqui embaixo, tá? O dólar caindo, Klabin cai e Susb também, provavelmente. Vamos ver Susb. Não, Susb é errado. Tá vendo? Susb ainda tá melhor. E a Susb, ela é mais correlacionada ao dólar que a Klabin, né? Aquela exportadora. A Klabin tem mais mercado interno. E a Susb é mais mercado externo. Então é isso. Vamos olhar agora o quê? Vamos olhar... Bitcoin, né? Vamos fechar aqui o Profit. BTC, ó. BTC tá na mesma. Não fez nada. Deu entrada aqui. O stop tá aqui. Não andou. Se quiser já pode sair fora do trade. Porque eu conto um, dois, três. Se não ando, eu caio fora, tá? Eu não fico esperando muito, não. Eu dou três dias pro papel subir. Dois, três dias. Se ele fica xoxo, eu caio fora. Não tá entrando volume do Bitcoin. O Ethereum foi venda, né? Já, ó. Perdeu esse fundinho venda. Muito fraco, realmente. O Binance tá brigando ainda na zona de suporte. Defenderam. Só pra defender tem que entrar com dinheiro, tá vendo? Simples. Nitidamente uma defesa de suporte. Né? Nitidamente. O Ripple também defendendo. Link. Link ainda ativou o pivô de baixa, mas não fluiu, tá? Tá segurando. O resto é tudo ruim, tá? Então deixa correr. Nem vou falar muito de Bitcoin hoje. Bitcoin não. Esse ativo aí não. 91, Matic, acionado, de venda. XTZ que tá bem, né? Ó. Deu um porradão hoje. Mas devolveu tudo já, tá? ZCash perdeu suporte, venda. Perdeu LTA. Olha, 0x voltou tudo, né? RNDR. Linda, linda, linda. Eu tenho mostrado pra vocês. Ó, vou levantar meu stop. Agora a entrada é aqui. E o stop é aqui, tá? 9.3 de compra. Setup 9.3, tá? De compra. É esse aqui, ó. Olha lá. 1, 2. 1, 2. Mas aí ele tem um terceiro. Por quê? Porque esse aqui não ativou. Tá vendo? Esse de hoje não ativou. Não superou a máxima. Aí, ó. Vou pro terceiro. Eu abaixo o gatilho. Então a entrada ontem tava aqui. Eu abaixo pra cá. Se amanhã... Amanhã não, hoje. A partir de uma outra hora. Esse queno vai fechar 21 horas. Esse aqui, verdinho. Se o próximo queno, a partir de 21, superar essa máxima, compra com stop aqui embaixo, tá? Vamos olhar agora... Índices mundiais. O EWZ corresponde ao nosso Ibovespa. Repicando, né? Na 21, por enquanto. Amanhã... O volume tá até bom do EWZ, hein? Amanhã é um dia importante. Se ficar nessa 21, complica, tá? Ou esse VIX voltou. Esse VIX não vai, cara. O dólar segue caindo, ó. Eu abaixo o gatilho. A ideia é PC, tá? PC de compra. Agora vem pra cá, tá? Beleza? A 21 subindo, igual aqui, ó. O S&P 500. Bateu na 21. O que você faz? Perdeu aqui a venda. Zona de resistência desse fundo anterior. Se vender, coloca o stop aqui em cima. O Dow Jones, eu já falei. Venda também, ó. Se perder aqui, é venda. PC de venda. Mais bonitinho ainda. E o Nasdaq, não. Superou. Não é mais PC de venda, porque já tá muito lá em cima, tá? O índice DAX, alta fortíssima. Olha, cara. Que isso. Muito forte a alta. Bateu na 21 por enquanto. Né? Nada a fazer. O FUDS também, ó. Não ativou a venda da 9. O que eu faço? A 9 virou pra cima, desarma a venda. O setup da venda deixa de existir, tá? Então, não teve venda e virou a 9 pra cima. A barra elefante. Dignição. A Espanha, a Idem. Suíça, também, desarmando. Aqui, ó. 9,3 de venda. Que virou a 9 pra cima. Milão, também, desarmando venda. Virou a 9 pra cima. Tudo na 21, tá? Paris. Paris parece que estopou, tá? Tinha dado entrada, Paris? Deixa eu só confirmar aqui. Paris deu a entradinha aqui. Parece que deu, tá? Estopou, tá? O 3 de venda. Virou a 9 pra cima. México. Nada. Repique. E Merval. Pessoal, Merval voou, 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 voou. Tá rompendo o topo histórico, Merval. Né? Entradinha, entradinha aqui, linda, ó. Que a gente falou no diário, mas o trade que a gente tá carregando é aquele do semanal. Todo dia eu mostro pra vocês. Onde foi o trade? Aqui, ó. Entrada, ó. Aqui eu levantei agora, né? Ó. Tá vendo, ó. Entrada aqui, stop aqui. Vamos ver o lucro. Vamos ver o lucro. Entrada aqui. Alvo na máxima de hoje, 24%, tá? Merval indo embora. Nossa, eu vou ver, acho que eu já mostrei. Nada a fazer ainda. Bolsa Russa. Feia, tá? Não sei se é o menal, o diário. Totalmente lateral. Nikkei, ó. Alta, forte. Tá pro setup 9.2 de venda. Desarma porque virou a 9 pra cima. Coreia. Continua feio, tá? Olha, foi lá em cima. Bateu na 9, já entrou venda. Se perder essa mínima, é venda. Hanseng, PC de venda gritante, Hanseng. Olha, shooting star. Então levanta o gatilho daqui pra cá, ó. Beleza? Xangai. Xangai tá feio, tá? Índia. Nada, lateral. Petróleo. Petróleo. Bateu na 29, aliás. Ó. Petróleo bateu na 9, já deixou venda. Se perder aqui amanhã, é venda no petróleo. E o light. Idem. Já tá marcado aqui. A 9 continua caindo. Levanta o gatilho que fez uma mínima menor. Tá vendo, ó. 9,3 de venda, tá, pessoal? Esse. Deixa eu ver se eu tenho aqui o esquema, ó. Olha lá. 9,3. Esse aqui, essa correção pode ter vários candles. Tem que ter no mínimo dois, tá? Então, tava armado ontem, armou. Hoje, a 9 continua caindo. Quem no de hoje não ativou, você levanta o gatilho. Ouro. É, o ouro tá feio, tá? Repicou. Feio. Prata, também feio. E o futuro de gás natural, nada a fazer. Enquanto eu não vier aqui na 9, eu não posso mais comprar, tá? A compra foi aqui, ó. Tá marcada. Então, não faz nada. Dá até pra tentar dar uma venda se perder uma mínima aqui, ok? Então, se perder uma mínima, dá pra tentar dar uma vendinha. Então, contra a tendência até essa 9, ok? Tá muito esticado. O minério de ferro ativou o ombro, cabeça a ombro. Treidaço de venda aí. Tá tentando fazer um repique aí, né? Beleza? Os títulos dos Estados Unidos, fraco, né? O de 20 anos também. Fraco não, né? Tá corrigindo, tá? Mas já perdeu força aqui, que ele foi e voltou, tá vendo? Isso aí é sinal de fraqueza já nesse topo, hein? E o título brasileiro também caindo, né? Ativou a Shooting Star e vem buscar 21. Bom, olha só agora o Forex. Audicard, não rompeu ainda, tá? Audiusd, 9.1 correndo. Euroaudi, bem feio, mas a venda continua aí correndo. Eurocard. E aí, cara? Parece um Ocoi, hein? Se eu romper aqui, eu tentaria uma comprinha, tá? No pivô. Eurofranco, nada. Eurolibra, nada. Euroien, nada. Eurodólar. Tá em cima da 21, tu vê que não teve quase nada aí, ó. Tá vendo, ó? A 21 ainda segurando, tá? Não vejo nada demais, não. Libracard. Esse já tá mais bonitinho, ó. Porque tá acima da 21, tá? Aquele pivôzinho, ó. Então, se romper aqui, já fica melhor. Do que o Euroaudi. Tá vendo que tá abaixo, né? GVP Franco Lateral. GVP Iene, feio. GVP Neuzolandês, feio. GVP Ujde, feio. Ouro, já falei, feio. Neuzolandês. Cara, é compra, né? Ficou lateral, tá tentando romper. O volume deu uma melhorada na última semana. E tem espaço pra vir buscar alvos maiores. Por enquanto, tá nessa zona aqui de resistência, né? Passou aqui, dá pra ir lá em cima. O dólar real, correção, né? Chute em star aqui, ó. Eu falei que tem espaço pra vir aqui buscar essa 21 ontem, né? A 21 com esses dois topos anteriores, tá vindo, ok? Perdeu a 9, né? O ideal era ter vindo aqui nessa 9, parado, mas... Nem sempre o ideal, porque aqui era a zona de suporte importante. Então, ele perdeu direto essa zona de suporte, tá? Uma pena. Ujo de CAD. Mesma coisa, né? Segue corrigindo também. Tá chegando a 21, só que a 21 aqui já tá nivelada. Então, não tem tanto poder. Ujo de Franco é PC ainda, ó. Eu não gosto muito desse PC, porque tem um tupo do lado do outro lá em cima, tá? E quem deu um porradão foi Hong Kong, tá? Hong Kong estopou essa compra, 9,3, beleza? Estopou e deixou o 9,1 de venda bonito, tá? 9,1 bonito de venda Hong Kong, hein? Porradão. E o UJ de I.N. lateral, nada a fazer ainda. Então, agora tem que esperar, superar aqui em cima, tá? Se quiser comprar, né? E é isso, tá, pessoal? Tá aí o videozinho. Mercado não tem como prever o que vai acontecer com o mercado. Mesmo que o mercado, mesmo que o notícia é ruim, né? Ou notícia boa. O mercado, ele vai pra onde tem que ir, tá? Então, os mercados estavam fracos. A semana já tá melhorando, né? Por enquanto, esses dois dias. Vamos ver amanhã. Tá? O movimento de sexta-feira foi bem estranho. Tá? Parece que os caras já sabiam de alguma coisa, né? O movimento de sexta-feira, aquela alta, foi bem estranha, tá? Eles, geralmente, esses caras já sabem, né? Eles antecipam. Os caras que falam é o gringo, né? Tá vendo, Dow Jones? Olha lá. Ali mudou, né? Eles já sabiam que ia rolar alguma coisa, tá? Olha lá. Ele perdeu a mínima, tá vendo? Abriu venda e, de repente, com volume alto, ó. Aí, ontem subiu e hoje também. Muito estranho esse... Tava distante da 9, né? Ó. Olha a 9 e a 21 de octavo. Então, essa venda aqui não era legal. Eu sempre falo. Tenta vender com essa Orquendo perto da 9. E, ó, esse aqui, tá? Quando tiver perto da 9, a gente tenta vender. Agora, muito longe, tem que ter cuidado. Tem chance de repique. Foi o que ele tá fazendo, tá? Por enquanto, é um repique. Aí, amanhã, se o Dow Jones perder, essa mínima é venda. Então, a melhor forma de você operar é reagir ao gráfico, né? Deixa o gráfico te mostrar, você vai reagindo. Você quer comprar ou quer vender de acordo com as estratégias. Com os setâmetros que você conhece de compra ou de venda. Não pode olhar, achar que vai subir. Ah, vou comprar. Ah, achar que vai cair e vai vender. Não, aí não. De achar, não dá, né? Tem que ter estratégia. A gente vê que funciona. Tem várias estratégias. Aqui é a minha pastinha com... Tá vendo? Só do vídeo de final de semana. Aqui tem diversas, ó. Que eu fazia aquele vídeo de final de semana. Tem muita estratégia. É questão de aprender. Não é difícil, tá? Esse aqui é o setup TSI. Tática da soma inferior. Dá numa zona de suporte, tá? Um martelinho em zona de suporte. Esse suporte pode ser LTA, pode ser fronteira de gap, pode ser fundo anterior, pode ser topo anterior, tá? Pode ser linha de pescoço, pode ser linha de sinal. Pode ser média. Olha o breakout. O breakout é um dos que eu mais gosto, ó. É o que deu ontem no índice. Tá vendo? Aquele que deu no 15 do índice foi esse, ó. Congestão é um pouco mais ama que o power breakout. O power breakout é um quinto ao lado do outro. Esse aqui é um pouquinho mais ampla. A 9 a 21 fica embolada, né? Se você pegar a média de 9 aqui, essa aqui é a 21 amarela, tá? A 9 tá aqui, ó. Mas é quase no cruz, ela tá juntinha. Isso aqui, essa amplitude é bem pequenininha. Não é nada percentual. É visual, sempre visual, tá? Então, isso aqui é uma panela de pressão, cara. É um dos melhores trades. Pra intrader, então, maravilhoso, tá? Tem que aprender e aplicar, beleza? Reagir. Isso é reagir. Você vai esperar. Você sabe a regra dos setups, né? Eu sei tudo isso. Apareceu, eu vou esperar. Eu não vou antecipar, né? A entrada. A não ser que tenha um outro setup. Por exemplo, eu tenho um fundo duplo, né? Não, esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um ombro, cabeça, ombro. Eu posso antecipar? Onde é a entrada do ombro, cabeça, ombro? Aqui. Quando faz o ombro direito e perde essa linha de pescoço, eu faço a venda. Mas se aqui virar a 9 pra baixo aqui em cima? Tá vendo? A 9 tá aqui, né? Ela vem subindo. Aí aqui ela vira, ó. Um quendo virou a 9 pra baixo. Aí eu posso fazer um 9.1 já de olho no ombro, cabeça, ombro. Porque aqui eu já vi que é um ombro, cabeça, ombro. Mas só ativa aqui. Se faz um 9.1 de venda aqui em cima, eu posso tentar uma vendinha aqui. Se deixar uma chute estar aqui em cima, eu posso tentar uma vendinha aqui. Um TSS, tá? De queda sombra superior, entendeu? Mas eu tô entrando no setup. Eu não tô chegando, vou chutar e vou vender achando que vai ter um oco. Porque a ideia é você reagir ao gráfico. É muito mais inteligente. Reage. O gráfico é que vai dar o sinal. Você apenas vai executar a ordem. Justamente pra evitar isso de hoje, né? Muita gente tá vendida, achando que vai cair e a bolsa tá subindo. E pode subir direto? Pode. A gente não sabe o que vai acontecer. Dado esse negócio ir embora. E aí? Como várias vezes aconteceu. Daqui a pouco o Ibov tá ali em cima e você tá vendido. Pô, não pode. A expectativa virou já, ó. Segurou no suporte. Tá fazendo tipo um fundinho duplo aqui, tá? Então cuidado, né? Já deu set up de compra, 9 e 1. Isso no diário, tá? No diário. O Semanal a gente mostrou que ele tá numa zona de suporte importante. Que ele não perdeu, tá vendo? Ele segurou. Nenhum que andou fechou abaixo dessa mínima aqui, ó. De agosto, tá? Por enquanto ainda dá pra subir. Vai depender muito dessa semana, hein? Olha, eu tô vendo aqui agora que essa semana o Ibov rompeu a máxima da semana passada, ó. Tá vendo, ó? Só não fechou acima ainda, mas já superou. O que tá segurando é a 21, ó. E outro detalhe importante. 21 tá ascendente, ó. A 21 não virou pra baixo no Semanal. Então ela tem poder autista ainda, tá? Aqui ela virou pra baixo, tá vendo, ó. O Ibov tá como se fosse aqui, ó. Ó, 21 ascendente. Tá vendo, ó. Aí depois, ó, ainda tá ascendente. Ele já perdeu a 21, mas ela tá lá. Porque ela demora mais. Aqui não, aqui virou. Aí, ó, desabou. Tá vendo? Mas aqui, ela ainda tá ascendente. Então ela ainda tá com poder autista, tá? E olha a posição dela em relação a aqui, esse topo e esse. Ó, ó. Ela tá acima o nível dela agora. Esse nível aqui tava no nível dessa. Normal. Os dois topos no mesmo nível. Agora não. A 21 já tá um pouco mais acima, tá? O mercado tá um pouco mais forte, né? No Semanal, que eu tô falando, tá? Continua lateral. Se o Ibov perde aqui, esse fundo aí complica, tá? Aí o alvo realmente é vir buscar os 97 mil. Isso no médio e longo prazo, tá? Vamos lá, então. Abração. Fiquem com Deus.